Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cantinho da Vica. E hoje, pessoal, eu vim mostrar pra vocês um presentinho que eu recebi do meu marido. Ele me deu essas duas falenópolis. Foi presentinho dele. Então, se você já gostou do assunto do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para estar recebendo as notificações cada vez que eu postar um vídeo novo, tá bom, pessoal? Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, ele me deu essas duas fal como presente do Dia das Mães. Porém, ele me deu agora, na nossa última viagem, porque aqui na minha cidade é muito cara. Aqui, em média, é R$ 60,00 uma fal. E nós compramos essa por R$ 20,00 cada uma. R$ 19,99 cada uma. Então, em vez dele me dar uma, ele me deu duas e ainda sobrou dinheiro. Porque eu não sou daquelas pessoas imediatistas, não. Que tudo tem que ser de imediato, não. Eu consigo esperar. Então, eu falei com ele que na nossa viagem ele me dava e assim ele fez. Ele me deu essas duas. Olha só. Essa daqui é um verde. Ela está com essas flores machucadas devido à viagem. Mas, eu estava esperando esses dois botões aqui, ó, que vieram botões abrir. Pra mim, está mostrando pra vocês. Olha só. Ela é um verde, pessoal. Está mostrando amarelo, mas não. É um verde. Ela é muito bonita. Aqui abortou um botão devido à viagem, mas é normal. Aqui abortou outro, mas é normal. E já tem quase um mês que ela está aqui comigo, aqui em casa já. E está com as primeiras flores abertas até hoje. Olha só que linda. Olha só. Olha o vegetal dela. Está muito bonito. É uma folha bem grande. Porém, elas não estão vegetando. Porque, olha só as pontas da raiz. Não está verdinha. É sinal que a planta não está vegetando. Então, mas ela está muito bonita. Muito bonita mesmo. Essa daqui, essa verde, fui eu que escolhi. Essa daqui já foram os meus meninos que escolheram. Olha só. Esse botão abriu ontem. Olha só o tamanzinho dele. Em relação à flor que já está velha. Já está... Foi a primeira que abriu. Ele abre pequenininho. E depois cresce e fica grande. Olha só. Então, pessoal, como eu estava dizendo, essa daqui foi meus meninos que escolheram. Olha só como ela é linda. Muito linda. E essa deu um cacho cheio de flores. O cacho muito bonito. Bem cheio mesmo. Olha só. Olha só. Muito bonito o cacho dessa fauna, pessoal. Muito linda mesmo. Então, pessoal. Olha só o vegetal dela. Essa daqui já estava com essas marcas na folha. Parece que no transporte teve alguma probleminha e já estava marcada. Mas, eu não importei, não. Quis trazer ela assim mesmo. Porque ela ainda tinha bastante botões para abrir. Então, eu aproveitava mais a floração dela. Também não está vegetando. Olha só. Está com raízes secas. Com as pontas secas. Olha aqui outra. Também toda seca. Não está vegetando. Mas, está bem saudável. Bem bonita. Deixa eu mostrar para vocês mais uma vez a floração dela. Porque ela é muito bonita, pessoal. E ela deu bastante flores. Olha. Duas, quatro, seis, oito, nove flores. Nove flores. Olha só que linda. Muito bonita. Eu amei, pessoal. Amei o presentinho do dia das mães. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Minhas novas meninas aqui no meu cantinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar cuidando dela e mostrando para vocês qualquer novidade. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas novas meninas. Eu amei o presentinho. Amei mesmo o presentinho. E espero que vocês também tenham gostado. Então, pessoal. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL